Chegamos aqui agora na Praia do Espelho E eu vou mostrar pra vocês a casa onde a gente vai ficar hospedado aqui É um condomínio, a casa é da Angela E a gente reservou pelo booking Vou deixar o link dessa casa na descrição desse vídeo E nos comentários também Se vocês quiserem alugar aqui É só clicar nesse link que já vai direto pra essa hospedagem aqui na Praia do Espelho E aqui a gente tá no quarto Então eu vou mostrar pra vocês um pouco de como é a casa Aqui é o quarto que a gente tá Tem a cama aqui O quarto tem vista pra praia Tá vendo? Lá atrás Aqui a parte do quarto Tem esse armáriozinho aqui Ele tem um espelho Tem um ventilador de teto Aqui é a cama Bem grande Tem duas mesinhas aqui E aqui é o banheiro É uma decoração muito bonita, gente Bem rustica assim De praia mesmo Aqui o box tá aqui Aí tem as toalhas E aqui é a parte do chuveiro Daí Toda a parte da casa Você pode usar Vou mostrar pra vocês Aqui é a sala A gente entra pela casa aqui Aí tem a sala aqui 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 tem mais um quarto E aqui tem a varanda É, minha gente Tamo atravessando aqui o campo do condomínio Pra gente ir pra praia agora Você tá aqui, amor Você não tá Eu tô te vendo Cuidado com o degrau aqui Tem um degrau aqui Agora a gente vai descer a rampinha aqui Não cai não Nossa, que condomínio bonito, viu? Quando a gente aposentar A gente vem pra um desse, né, amor? Aqui é o condomínio Oteiro 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 Brisas do Oteiro Ó, lugar muito bonito Uma pousada aqui dentro também Também é opção de hospedagem E dentro do condomínio Também tem uma parte comercial Que tem padaria Tem restaurante Agora a gente tá fazendo uma trilha aqui Que vai pra praia E na frente da praia Tem o clube de praia Do condomínio Tá? Tá? Fala galera, tamo aqui na Bahia Com o pessoal do Índio Vlogs aqui no condomínio Fala galera, beleza? Tamo aqui no canal Índio Vlogs Deixa o like lá Se inscreve no canal pra ajudar E tamo junto, valeu É isso aí, entra lá, hein? Vamo lá galera Índio Vlogs Vamo lá Bom dia Agora são 4h20 da manhã A gente acordou 3h30 Trouxe as coisas aqui pra praia Pra filmar pra vocês O nascer do sol Aqui na praia do espelho E é isso, espero que vocês gostem Vamo fazer um timelapse E um voo de drone Já tá quase acontecendo Vou mostrar O William tá preparando ali o tripézinho Já tá bem mais claro assim Quando a gente saiu tava bem mais escuro A gente saiu umas 5 pras 4 Lá da casa Tava mais escuro assim Agora já tá bem mais claro e tal Tem bastante nuvem no céu Mas vai dar certo Música E aí Se inscreva. Se inscreva. Gente, olha o que a gente achou aqui no caminho indo para as falésias aqui. Olha que bacana. Esse caminho aqui parece um caminho de carro, né? Parece que passou um carrinho aqui. Olha como é que são as pegadas de uma tartaruga marinha. Deve ter passado a noite aqui. Deixar os ovinhos aqui, chocar. Não sei se está enterrado aí, sei lá. Mas olha que bacana. Ele ficou enterrado. Ele ficou aqui, olha. Ela enterra. Ela enterra o ovo e de noite ela volta aí. Sei lá. Impressionante. E aí? E aí? E aí? Oi, Fichidinho. Oi, Fichidinho. Tudo bem, Lobinho? Ei, Lobinho. Ele é só um lobinho. Vamos para já. Cuidado aí. Eu quero vim. Eita. Nós querendo pegar o caranguife. E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A mangaba, na verdade, pode pegar... É boa só quando está no chão Se não, ela é ainda verde E ela tem um leite Deixa eu ver essa Essa pode ser Aí tem que limpar um pouquinho Depois vamos coar, né? Vamos pegar todos aqui Só o que a gente achou até agora, gente E isso foi o que a gente colheu Agora vamos tomar suco Vamos fazer nosso suco, né? Nossa suquita Vamos lá, hein? Faca no coco aqui Ai, está cheio Dizem que o coco É a árvore da vida, o coqueiro Porque nenhuma parte dele vai desperdiçada E tudo serve para o homem A água O leite A fibra É A polpa E o próprio... As palhas, né? E ele mesmo, né? Deu a pousar como cuia, né? Como copo, né? Uma situação de sobrevivência Descansamos um pouco E agora a gente está se preparando para ir para a praia E no caminho aqui na trilha Saca só A teia de aranha gigante que a gente encontrou Chegamos na praia Praia bem mais movimentada agora É uma praia bastante agradável Bastante excursão, né? De a CBC E os preços aqui A CBC traz você E os preços aqui, nossa Gente Tem condição Uma diária Sei lá, está onde a gente está, assim Ficar comer é um prato feito, assim, né? Para a gente almoçar aqui é o mesmo que a gente está pagando na diária Bem caro A gente está procurando um lugar para comer De forma razoável, pelo menos E ontem eu já comi lá no outro Muito caro No outro restaurante lá do condomínio Nem foi muito caro Mas depois me deu um piriri Só Jesus da minha vida Só Jesus Ela tem uma sensibilidade de estomacal Aí eu comi e fiquei tranquilo Nossa, era um peixe frito Acho que foi frito na gordura velha É, comi um mandioquinha e uns peixes lá no canal Pra mim não funcionava Com a Patrícia A gente vai ver aqui O preço médio aqui de um desses quiosques aqui Malvino E eu finalmente escrevi essa música Mas não tem uma sensibilidade de estomacal A gente vai ver aqui 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 E não vai ver aqui A gente 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 vai ver aqui